Tarde, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui comigo, graças a Deus, tudo joia. Um domingo gostoso em casa. Acabou de descer uma serração aqui em Ribeirão até então. A tarde tava só, deu pra secar umas roupinhas. Porém, agora, na tarde, desceu uma neblina. Bom, é Ribeirão, né? Ribeirão Pires sendo Ribeirão Pires. Vamos de usadinhos da semana. No domingo, eu usei... Cadê? Aqui. Estava na curiosidade e resolvi usar o meu cuide-se bem, Babalu Tuti Fruti. Foi o que eu usei no domingo. Junto com o lançamento Aquavibe Pitaia. Flor de lua e Pitaia. Gente, que delicinha essa Aquavibe docinha. Super combinota. Aqui foi o que eu usei no domingo. Reapliquei várias vezes. E tudo beleza. Na segunda-feira, eu usei... Aqui. Para trabalhar, Avon. Encanto atraente e deslumbrante. 200 ml. Este Body Splash. Com nota de Ylang Ylang. Dourado. Uma delícia. Eu usei juntamente com o hidratante dele. O Ylang Ylang dourado. Que é uma loção corporal iluminadora de 150 ml. E como ilumina, gente. O iluminador dela é bem dourado. Bem verão. E à noite, para ir para a faculdade, eu usei... Foi essa caneta aqui. Do Florata Flair Supreme. Quase finalizando. Assim que der, eu quero que vire um frasco. Porque eu gostei da potência e do cheiro. Na terça-feira, eu usei, para de manhã, para ir para o trabalho, o meu Vanilla Kiss da Fitoderme. E como eu uso, né? Esse daqui eu usei para ir trabalhar. Quando eu cheguei, tomei aquele banho gostoso na terça-feira. Usei o meu Nativa Spa Caviar. Usei junto com o 113 da Tipos. Que é o meu Olympia Intense de Paco Rabanne. Tá aqui. O 113 da Tipos. E fui para a faculdade. Quando eu cheguei, tomei aquele banhinho. Passei meu caviar e fitoderme. E fui dormir. Na quarta-feira, eu não tive aula. Então, para o trabalho, eu usei este aqui. Demilus Loção Iluminadora Corporal Desejo. Usei essa daqui da Demilus. Com esta Aqua Vibe. Sonhos de Verão. Flor de Laranjeira e Acerola. Gostosa também. Eu prefiro o de Pitaia. Mas esse daqui também é bom. Essas águas são propícias para o verão, né? Que estão por vir. E essa aqui, essa loção iluminadora da Demilus, ela... Ela tem cheirinho de baunilha. Isso aqui foi na quarta. Na quinta-feira, eu usei... Tá bom, mãe. Obrigado. O meu Cuide-se Bem Babalu Uva. Que eu estava na curiosidade. Usei na quinta-feira. Ele... Junto com este Body Splash aqui da Aqua Vibe Amora. Olha que embalagem gracinha. Eu coloco o borrifador que eu tenho. E uso. E uso, hein? Olha aqui. Usei este para ir trabalhar. À noite, para ir para a faculdade, eu repeti o hidratante Babalu Uva. Da linha Cuide-se Bem de O Boticário. Junto com o meu... O Wide Free. Amarrogani junto com o Dani Fernandes. Fiz essa junção aqui e deu super certo. Isso na quinta. Na sexta-feira, eu peguei este hidratante aqui da Nativa Espada de O Boticário. O Boticário Carité Hidratante com cheiro de hidratante. Que fazia um tempo que eu já não usava. E usei junto com este aqui para trabalhar. Cidíssima. Spray corporal. Perfumado de 250 ml. Gente, isso daqui está rendendo horrores agora. Não desce. E olha que eu estou usando. E não desce. Está aqui. Aí, à noite, para ir para a faculdade, tomei meu banho. Usei o mesmo Carité da Nativa Spa, o Boticário. Junto com este perfume aqui da Natura. Que é um perfume masculino. Ou essencial. Mirra. Gente, que maravilhoso. Que maravilhoso. Eu adoro esse perfume aqui. Tanto feminino, quanto masculino. Isso foi na sexta. No sábado, eu só fui ao médico levar a minha mãe em consulta. E eu usei o meu. Avon Care suave, aveia e extrato de baunilha e vitamina E. Loção desodorante corporal. Hidratação 24 horas. Dermatologicamente testado. Pele seca e sensível. 700 ml. Gente, é um hidratante para o calor, para o frio. Ele é bem... Ele não é denso. Ele é bem aquoso. Então, é uma coisa que facilita o uso. Né? Principalmente no verão. E eu usei... Tentei, né? Colocar uma baunilha aqui no bambu oriental. Banho perfumado concentrado. Da Marrogane. Quem tem, sabe do que eu estou falando. Poucas borrifadas, eu fiquei o dia todo sentindo esse cheiro. E muito provavelmente, eu espirrei na roupa também. Minha roupa foi para lavar, mas com certeza... O cheiro agarra de uma tal forma que isso daqui está muito melhor que parfum, gente. Para quem gosta de um cheirinho herbal, eu recomendo. Bom, eu sou uma pessoa que ama esse bambu oriental da Marrogane. Tanto é que eu tenho backup. Mas está difícil de acabar com esse, quem dirá outro? Porque eu não gosto? Não, é porque ele é forte mesmo. Também estou usando, para finalizar... Olha só. Para finalizar, estou usando meu Paixão Baunilha com Cereja Hidratante Ultra Cremoso. De 200ml. Ainda dá para essa semana ou não, não sei. Mas ainda tem coisa aqui e ainda não acabou. Eu estou usando tanto nos pés quanto na mão. É aquele hidratante de cabeceira que fica ali para todos os momentos que eu lembro. E eu passo nas mãos e nos pés. Nas mãos, já saindo, eu estou com esse esmalte Gil Antonelli. Gil Antonelli. Deixa eu tentar ler aqui. 4 Friar. 2ml. Ele é fosco. Embora eu tenha passado uma base aqui. Que não é bem uma base. Essa daqui é o Ousada, do Gil Antonelli. E ele é fosco. Belíssima cor. Eu gostei bastante. E por cima, para finalizar e dar uma durabilidade, eu usei este top coat. Efeito gel em color da Vult. E aí, hoje é domingo. Eu vou enviar esse vídeo quase que em tempo real para vocês. Minha unha já está saindo, mas assim, durou quase uma semana aí, né? Está saindo, mas durou até que bem. Aguentou aí essa semana junto comigo. Então, ele só não ficou mate, fosco, né? Como diz na embalagem aqui do Gil Antonelli. Porque o top coat, ele dá brilho, né? Senão, ele tinha ficado mais fosco. Mas foi esse. Eu gostei bastante nas minhas unhas, que estão curtinhas. Porém, agora, deixa eu ver se foca. Já está saindo. E ainda hoje, eu vou tentar refazer a minha esmaltação para semana. Foca, gente. Está difícil. Bom, gente, é isso. Quem assistiu até aqui, vamos aí. Curtiu o vídeo para colaborar comigo. Vamos se inscrever no canal para fazer essa família crescer. Compartilhar com os amigos. E quem gostou, que fique por aqui, tá bom? Uma ótima semana para vocês. E beijo no coração. Tchau, tchau, tchau.